Nossa, eu tô aqui embaixo ainda. Você aprende, João. Vai praticando aos poucos. Vem mais um, vem mais um. Vixe, agora lascou os tuos. Tá aqui, ó, Octane. Aham. Faz a arena do Octane, tá no meio da fumaça aqui. Olha lá, ó. É, né? Não, tem um lá em cima. Não sei se é o mesmo. Desceu, desceu, desceu. Aqui, ó. Aqui é o Revenant. Vixe Maria. Errei todos os tiros. O Zarento morreu. Tentar esconder aqui. Peraí, tô sem shield, velho. Mas eu... Vem pra cá, velho. Se eu for lá, eu vou morrer também. É, porque eu tô sem. Eu vi. Já finalizei, já. Já. Olha ele aqui, ó. O Octane já tinha finalizado, já. Tá descendo, tá descendo. Tá descendo, tá descendo. Tem mais de um, viu? O Octane tá na vida, velho. Ai, caramba. Cai. Tirar essa porcaria dessa mira, dessa arma, velho. Vazio. Curar as pontas aí, que eu vou me curar aqui. Dois segundinhos eu tô de volta. Aqui, aqui tá comigo, tá comigo. Tá aqui fora. Tem um aqui fora. O Fortfield. Tá correndo aqui, ó. Olha ele ali em cima ali, ó. Ele aqui é comigo, ó. Olha ele aqui. Morreu. Aqui tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro. Eu vou pegar o Totem dele aqui. Peguei o Totem dele. A Bel. Eu não acertei nenhum tiro. Tá na vida. Eita. Tá na vida. Vai. Já era. Tava na vida, já ela. Não sei quem foi que tinha quebrado. Obrigado.